E aí, gente, boa, beleza? Eu tô aproveitando uma câmera só, né? Pra poder gravar de uma vez só, pra não ficar... Porque dá muito trabalho editado, hein? É o seguinte, primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, tá legal? Se tu não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Chegou o final do vídeo, gostou? Dá um joinha, né? E compartilha aí, pra gente poder crescer. É o seguinte, eu vou falar aqui um som, né? Que eu gravei aqui, e eu quero que vocês me falem quais são os efeitos que vocês escutam nessa gravação aqui. Vou dar cinco segundos pra vocês pensarem. E aí, quais são os efeitos que tem aqui? Bom, já vou responder, vocês provavelmente já sabem. Não tem nenhum efeito. É simplesmente a guitarra, o amplificador, com pouquíssimo da válvula, tá? O Tony tá bem no meio. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o meu amplificador. Digita aí. Meu amplificador, vocês vão encontrar aí. E eu explico como é que ele funciona. E o volume, na metade. E aqui, usei a loopstage pra gravar. E fiz os recursos de efeitos. Eu usei tudo na minha mão, e a guitarra, e a palheta, e o dedilhado. Então, eu vou regravar isso aqui, e mostrar pra vocês como é possível extrair sons bacanas da guitarra, sem efeito nenhum. E essa é a essência da coisa. A gente precisa voltar à essência. A gente, sempre que a gente começa a estudar, que a gente começa a se aprofundar nas coisas, a gente quer pedal. Eu tenho um monte de pedal. Eu tenho uns dez pedais, mais ou menos, por aí espalhados. Só que, cada vez mais, eu vou sentindo a necessidade de usar menos pedal. Menos pedal. Menos pedal. A vontade que eu tenho, muitas vezes, é de me desfazer dos pedais. Essa é a vontade. Mas eu sei que eu preciso, né? A gente tem a necessidade de buscar outros tipos. Mas, a essência da coisa tá aqui, ó. Tá na guitarra. E tá na mão. Tá no ser humano. Então, eu vou gravar aqui, tá? Deixa eu sentar aqui, porque vai ficar mais fácil. Então, eu vou apagar. Porque eu acabei de gravar. Deixa eu pegar minha palhetinha aqui. Então, ó. O que que eu fiz? Eu usei o captador Rambun, que é aqui. Um Alnico Pro 2. E, no começo, eu fiz uma... Eu fiz um ritmo com a mão direita, né? Então, aqui. Aqui, ó. Eu tô fazendo meu polegar como se fosse o bumbo da bateria, ó. E aqui, a caixa da bateria. E essa puxadinha aqui seria o chimbau da bateria. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, aqui, eu gravei o ritmo. Né? Agora, a harmonia. Ó. Continuo aqui no captador do braço. E fiz um A menor. Uh! Não era pra gravar. Desculpa. Vou ter que fazer tudo de novo. Né? Então, aqui, ó. Então, a harmonia, eu fiz um A menor, um Sol com sétima, um Fá com sétima e um Mi com sétima aqui. Tá? Tá? Então, vou ter que gravar de novo. Né? Deu pau. Agora sim. Agora, eu vou fazer deixando a nota Si na ponta. Aí, agora, tem um recurso que eu uso com o botão de volume, ó. Sacou? Aqui, eu fiz trias. Trias de Lá menor, trias de Sol, trias de Fá e trias de Mi maior. Aí, eu faço baixo agora. E agora, só improvisar. E agora, só improvisar. E agora, só improvisar. E agora, só improvisar. Música 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 Ok gente, deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês. É o seguinte, me empolguei um pouquinho, né? Eu gosto de improvisar. Então sacam que tudo tá aqui. O segredo tá aqui. A minha mão tá até meio esfolada aqui. E é o seguinte, gente. Procurem explorar mais o instrumento de vocês. Sabe? Use a criatividade. Se não forçar, vocês não vão conseguir. Tem que forçar. Por exemplo, aqui é uma harmonia que ela muda. Muda aí a... No momento final que eu faço o mim maior, ela modifica a escala. Então tem que ficar atento nisso daí. Ou seja, é atenção aos detalhes. E não tem saída, cara. Tem que estudar. Cara, menina, menino, velho, velha, criança, adulto, adolescente, seja o que for. Tem que estudar, cara. E é... Cara, não tem segredo. Então, gente, pra complementar o que eu tava falando lá, porque acabou que o vídeo foi cortado, é o seguinte. Eu tava falando que não importa a idade, não importa quem tu sejas, né? O importante é estudar, tá? Os segredos, eles existem, mas na verdade não tem mistério, né? Na verdade não tem segredo, não tem mistério. Tá tudo aí, né? Basta seguir um caminho bacana. Como é que a gente segue esse caminho bacana? Procurando ajuda. Como é que tu pode procurar ajuda? Eu tô aqui pra te ajudar. Tem um canal com mais de 500 vídeos aí. Muito conteúdo, muita coisa bacana, muita dica legal. Mas quer se aprofundar, cara? Tem um curso de guitarra online. Então, quer entender mais as coisas que eu acabei de fazer na guitarra? Vamos lá fazer o curso. Começa ali do básico. O curso é pra todo mundo. É do iniciante pra aquele cara que não sabe nem o que é palheta, né? Nem o que comprar pra começar. É guitarra, cabo, amplificador e tudo mais. Pedal, eu falo sobre pedal. E outros módulos que ainda vou colocar lá. Vou falar sobre módulos, vou falar sobre... Improviso, vou falar sobre tríades, tétrades, sobre... Ou seja, o que é essencial. Tem mais coisas que eu vou falar que eu esqueci. Sobre leitura de cifra da forma correta, né? Fórmula de compasso. Então, gente, tá tudo aí na tua mão. Tá legal. Basta estudar. Basta se dedicar. Não tem segredo, tá bom? E uma coisa é que tem que forçar. Se tu não te forçar a fazer algo, a cabeça não vai funcionar. Então, pra cabeça funcionar, tem que forçar pra fazer algo. Não adianta ficar sentado, não adianta ficar olhando vídeo. Não, tem que sentar e fazer, cara. É isso aí. É simples assim. Então, é o seguinte. Quer aprender mais coisa? Cara, busca ajuda. O curso de guitarronline.net, vocês vão lá no curso de guitarronline.net, vocês vão ver que o valor da mensalidade do curso é muito barato, cara. É muito barato, né? Se tu fores fazer aula com um professor particular ou numa escola de música, tu vai te pagar o triplo, o quádruplo desse valor, né? Sendo que tu vai ter todo o acesso ao conteúdo e vai ter mais um suporte meu, que eu vou te ajudar a compreender como estudar melhor tudo que tá ali, né? Tudo tá muito explicado lá. Tá bem explicadinho, com exercícios e tudo mais. Mas se quiser mais ajuda, eu ajudo também. Então, tu vai ter o suporte, o grupo VIP, o grupo exclusivo dos alunos do curso de guitarronline. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, dá o joinha e compartilha pra galera. E não esqueça que quinta-feira que vem também vai ter live às 19 horas. Acabou ficando um horário que ficou bom pra todo mundo, né? Tem uns que não podem e tal, mas a live fica arquivada no YouTube. Se vocês gostaram desse horário, me falam. Se não gostaram, falam. Ah, Daniel, faz 7 e meia, faz 8 horas, enfim. Se ficou legal, escreve aqui no comentário. E é isso aí. Um abraço e até amanhã.